Fala galera! Bom dia aí! Hoje sim, hoje é o último dia, Festive 500. É agora ou nunca, agora vai! Bom, quem está acompanhando já sabe aí, me sobraram 152 quilômetros para fazer e eu vou ter que fazer hoje. Não tem jeito, não tem desculpa, vai ter que ser hoje. Não vou fazer sozinho não. Nessas horas você tem que apelar para os amigos que você sabe que são ponta firme. Então eu vou sair com o Abílio e com o Gui, e o Gui ainda tem 180 para fazer, está mais ferrado do que eu, talvez eu acompanhe ele, talvez não, vamos ver como vai ser durante o dia. Mas é isso aí, está 8 graus lá fora, a previsão é boa, vai subir para 17, então estou de bretela e curto hoje também, no começo dá um pouco de frio, então você tem que proteger, né, pescoço, peito, mas durante o dia vai estar bastante sol e calor. Então é isso aí, vambora! Último dia, Festive 500, 2021, faltam 150 quilômetros, é agora ou nunca, bora! 10 graus e eu já estou 10 minutos atrasando. Hoje eu não costumo atrasar, mas hoje eu me atrapalhei para sair de casa, mas já avisei o pessoal aí, que eu estou chegando, segura! Dia longo aí pela frente, umas 6 horas de bike, então vamos nessa aí, 9h40 da manhã, o dia está só começando, bora! E aí? Como vai, mano? Bom, como vai? Bom, você também! E aí? Beleza, Chef? Ah, a rua de ontem? Sim! Agora sim, Gui! E aí? Bom dia! Bom dia! Agora vai! Tá aí o cara que tá mais ferrado que eu ainda! Deixando pra última hora, aí se ferra! Brasileiro, né, cara? Nós não podemos negar a nossa raiz, né, velho? Aí a gente se engana, fala assim, não, não vou fazer nada, não, já tô cansado, acabou o ano. Aí bate os 5 minutos, tem que correr atrás do prejuízo. Mas é isso aí, vambora, né? É bom! Eu tenho aí 150 para fazer, Gui tem 180, mas é isso aí, o dia tá longo ainda, né, velho? É, o dia tá bom, tá bonito! Temos tempo, clima ao sol, é isso aí, não temos nada para reclamar, vamos mais aproveitar isso aqui. Ah, Billy boto aqui atrás, curtindo uma rodinha aí, vão fazer provavelmente parte da roda com a gente, e depois vão seguir o caminho deles. Então é isso aí, vambora aí, que nós estamos começando, já vamos subir, logo de cara aqui, já vai ter uma subidinha boa. E aí, mano, tá frio ou não tá? 6 graus, velho, toda alegria, empolgação com o clima que vai ficar lá atrás. Meu Deus, aqui no Vale o negócio é bruto mesmo, já tá 6 graus, a mãozinha tá dando dura já, vambora, rezando para ter uma subida logo, para a gente se aquecer. Ai, o ponto chegando. Pedindo uma subida, para se aquecer. Quando eu descobri que eu tinha lá uns 150 para fazer, eu falei, eu já sei quem eu vou chamar, cara, para fazer isso aqui. É um cara que não afrouxa, mano, na hora que precisa ele não afrouxa. Esse cara é Guilherme Cardoso. Ou o cara que sempre deixa na última hora também, precisa fazer um novo. Pois é, né, os seus você conhece, né, cara? Eu não quero ir para girando de novo, se eu cortar aqui à direita, tá bom, mano. Não é o plano, né? Onde é o plano? Onde é o plano? Bom dia. Passamos a primeira subidinha do dia aí. Tem gente que acha que acabou, mas não acabou não. Tem uma rampa ali logo lá da frente. A Bílida com a memória curta. Faz tempo que ele não vem para cá. Mas ele vai lembrar logo ali já, de como é que é essa rampa. Como é que é aí? Vou ganhar apetite para o arroz de marisco logo. Ah, o arroz de marisco. O arroz de marisco, sim. Está pensando na ceia já. Nem comecei, 22 quilômetros de pedal, já está pensando na ceia. Chama-se de fazer ciclismo por objetivos. Ah, metas claras. É. Comida. Enchir o estômago. Enchir o estômago é o objetivo número um de estar a sofrer. Ah, lembrou. Agora lembrou. Lembrou, olha lá. Lembrou, lembrou. Ah, ah. Não, 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 não. Tchau. Perda frita. Olha a Portuga. Caramba, que ataque do Luso. O Luso veio de trás ali, embalado, engoliu todo mundo, hein? Essa é uma das minhas partes favoritas desse roda de hoje. O vale aqui é bonito demais. Tava meio frio lá atrás, mas isso aqui é muito gostoso, compensa, hein? A subida da galinha agora, hein? Essa é dura. Essa da galinha aqui é dura também. Tá muito cedo pra isso, né? Valeu. Bom, eles vão voltar, vão descer pra aquele lado ali e nós vamos continuar pela rota. Falou, rapaz. Bom café aí. Até a próxima. Tchau. 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 Perdeu, Caio. Último dia, né? Tchau. 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 Eu juro para você que eu fiquei, na hora que eu deitei eu falei, mano, é muito bom esse. Quanto tempo você passa no seu colchão? Essa é a conta, velho. E outra, né, velho? Para nós, a gente precisa dormir bem. Já fizemos a primeira parada para o café. Abastecemos. Eu já comi tanto desde de manhã que eu estou aqui arrotando comida. Mas eu vi o cara comendo sanduíche e eu falei, velho, isso não é bom assinar, melhor comer também. Porque o bicho é brabo aqui. E ele vai mandar bala, então vou ter que acompanhar, né? Mas é isso aí, a gente já está, ele está com uns 20km a mais, eu estou com 65km aqui. E, 65 não, 67km. Quase três horinhas de pedal e já subimos mil aí, né? É. Então vamos que vamos. E seguimos. Estamos sendo apropelados pelo patinete elétrico. Vamos ver na descida como é que ele vai se virar, essas rodinhas aí. A verdade é que nós roubamos essa rota hoje aí dos amigos. A gente vinha com eles, acabou que não deu certo. Mas a gente nem conhecia, né? Essa rota aqui. Então está sendo tudo novo. O bom é que a quilometragem passa mais rápido, né? Você não sente. Quando é um visual diferente e tal, você acaba sentindo menos, né? O rolê. Está bem bonito aqui, está bem bacana. Pessoalzinho, planejamento muito bem feito. Paramos umas três vezes para ver qual rota que a gente vai fazer. Ainda estamos na dúvida. Vai dar certo? Não sei. Não sabemos. Veremos em breve. Cansado? Seguro. Mas é isso. Um salve aí para a galera de Peruíbe. Os canelas secas. Agora me lembrei. A gente estava falando aqui das bananinhas de Paraibuna, né? É bom demais para sair para o pedal. Então aí, um abraço aí para o pessoal. Os canelas secas de Peruíbe. Bom, agora estamos aqui no Descidão, perto do Monsene. Daqui a pouco vamos virar à direita. E subiu com a Morguina. Consagreio de novo. Agora, pelo outro lado, indo para a costa, né? Para voltar para casa. Mas já estamos aí com 110 km. Falta 40, hein? Falta pouco. Pedalar com o guia é muito bom, né? Que é uma ótima roda. O problema é quando ele decide que o pedal precisa acabar. Aí, amigo, você se segura ali, se debatendo na roda do cara aqui. Vai embora. Ele não olha para trás, não. Se você sobrar, você sobrou. Mas está certo. No dia longo, assim, você pega uma parte que rende, né? Rápida. É melhor acelerar e na subida, ué. Na subida, você não vai ganhar tempo, né? Você só vai se cansar mais. Então, faz sentido isso aí. Para dar um pé aí na parte rápida. E na subida, você vai passando uma por uma até terminar, né? É. Mas é isso aí, ó. Estamos com... Estou com 112 aqui. Quantos você tem aí? 132. É isso aí. Estamos na mesma conta aí. 40, 50 para cada um para terminar. É. Vambora. Bora. Chegamos em Valgorghini, hein? Agora vamos passar pela cidade. Tem a subida de Consacreu. 6, 7 km. Desse lado, não sei se é tudo isso. Do outro lado, sim, são 7 km. Esse lado é mais curtinho. Acho que são 4 km, ó. Vambora. Vamos seguir aí para a costa. Se a gente conseguir subir, depois de comer esses sanduíches, olha, já vai ser uma vitória. Tem uma caneta Bic aí para a gente medir. Tem uma grande bacana. Bom, começamos aqui porque vai ser a última subida do dia. Consacreu. Certo? Certo. Alegria. Agora, a derradeira. Tango de barriga cheia já aqui. Barriga cheia. Com um pouco de frio, né? Aqui é meio vale, né? Fechadinho. É gostoso, né? Parar para comer, mas quando você sai de novo, nossa, as pernas estão duras. Triste. A roupa está meio molhada. Não é nada agradável, não. Sua vida passa diante dos seus olhos. O que eu estou fazendo? Mas logo passa. Mas tem que acabar, né? Então temos que terminar isso aí. Estamos na missão. Vamos embora. Aqui está acabando a subida. Ae, cara. Bora descer para a costa. E voltar para casa. Botar no bolso esse Rafa 500, hein? Na ponta dos dedos, hein, Fera? Na descida aí, ó. Na descida, na ponta dos dedos. Todo cuidado. Sem incidências. Vamos que vamos. Da hora demais. Vamos que vamos. Caralho. Caralho. Deixa eu controlar o baguete. Bom, vou passar na frente da entrada de casa aqui. Mas ainda não deu não, ó. 137 km. Vou esticar com o guia até a saída da cidade. E daí eu volto para terminar o meu. Guilherme está com quantos aí? 157 km. Tá quase, hein, tio? Tá quase, vai dar. Eu não vou ter que passar na frente de casa e voltar. Fim das contas, foi muito bom, né? A gente ter feito esse pedal junto. A gente se meteu já em várias presepadas aí durante o ano, né? Uma última só, né? Só mais uma. Pequena, é pequena. Perto de tudo que nós fizemos já esse ano. Vou deixar. Legal demais, velho. Fechamos, está quase entregue. Vou liberar alguém para voltar para Barcelona. Terminar os 180 km dele. Monstro pra caralho, hein? E eu vou fazer a volta aqui no semáforo e voltar para casa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado. Valeu. Ano que vem estamos aí, hein? Ano que vem estamos aí. Filme forte. Que nem o prego na areia. Valeu, galera. Até mais aí. Valeu demais, mano. É nóis. Boa volta aí. Valeu. Feliz ano novo. Caralho. Terminamos. Mais um Rafa Festive 500. Rapaz. Esse não foi fácil também, hein? Mas está entregue aí. Seis horinhas hoje. 154 km. Deu 2km aí de gordura. Para não dar erro. E é isso. Estou morto. Mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que seguiu, participou, apoiou, mandou mensagem. Deu um like aí nos vídeos. Valeu mesmo. Obrigado de coração. Eu faço o que eu gosto. E eu espero que eu possa fazer cada vez mais para vocês aí que estão curtindo o canal. Aproveitando aí os rolês. E essas dicas de bike. Enfim. Tudo isso que a gente faz junto. É para vocês. Eu gosto muito de fazer. E quero continuar fazendo muito mais. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez para todo mundo. Um ótimo ano novo para todos aí. Aproveitem. Não exagerem no goró. Peguem leve aí. E a gente se vê no ano que vem. Tem o sorteio hein. O sorteio da caneca vai rolar. Então se você não participou. Olha o post lá no Instagram. Vê as regrinhas. Dá um like lá. Escreve quero caneca. E manda bala hein. Que amanhã é teu sorteio. Tá bom? Valeu galera. Até a próxima. Tchau.